E aí pessoal, tudo bem? Oi, tudo bom? Dani, já gravamos as atividades pro pessoal, a gente vai colocar todas aqui pra vocês poderem fazer as atividades e gravarem pra poder mandar pra gente. Isso, brinquei com o Thiago que a gente tá no mês de outubro ainda, né? Hoje a gente tá gravando, é outubro, e eu falei que ia ficar de rosa, mas esse vídeo vai chegar em novembro. Vai chegar só em novembro. Mas, valeu, foi do outubro rosa. Tá aqui, gente, pessoal. Pois não esqueçam de mandar as atividades pra gente, tá? Tá bom? Aproveitem. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Olha só o que a gente vai fazer. Lavar a louça, Thiago? Não. Não, agora não. Pode ajudar a mamãe a lavar a louça, sim, mas agora a gente não vai lavar. Eu tô aqui com uma esponjinha, água e uma garrafinha. E o meu objetivo vai ser encher a garrafinha. Até o rótulo ali, até a parte azul, Dani. Isso. Eu tenho que fazer bastante força pra espremer a esponja. Eu tenho que fazer com que a água não caia muito pra fora. Olha lá. Dani, o legal dessa atividade é você fazer em competição com alguém que esteja na sua casa. Isso. Cada um com uma garrafa. Cada um com uma garrafa, cada um com uma esponja e cada um com um baldinho cheio de água. Isso. Ainda mais agora no calor, né? Isso. Procura fazer num lugar onde se molhar, não tem problema, né, gente? Não tem problema. Depois é só secar, faz pra fora de casa. A Dani tá fazendo na pia, depois é só puxar com o rodinho. O que eu posso fazer também é trocar de mão, fazer a mesma coisa. Ih, Dani, ele trocou de mão e já não acertou mais nada. Tá vendo? Olha como fica difícil, pessoal. Ó. Ih, ó. Tá escorrendo lá na pia. Nossa, gente. É, gente. Tá quase enchendo já, Dani. Mas sempre que a gente muda de mão, alguma coisa acontece. Eu acho que vai mais duas esponjas cheias. Vamos ver. Chegou? Não, não falta um bocadinho ainda. Ih, Dani. Quase, quase, quase. Como o Thiago falou, é legal fazer em competição, tá, gente? Aí, Dani, agora chegou. Isso, que aí dá pra brincar. Posso fazer de novo? Devolvo a água na bacinha, faço de novo. Pega uma garrafa maior, pega um balde maior, um outro estilo de esponja. Isso. Não precisa ser necessariamente uma esponja, pode ser um copinho. Aí você faz competição. Fica de um lado com o copinho, corre, atravessa, 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 enche a garrafa do outro lado e volta. E faz assim. E assim, eu percebi, conforme eu ia apertando, apertando, eu ia sentindo aqui na minha mão. Então, faz mesmo pra apertar, pra vocês sentirem a força na mãozinha de vocês. Tchau, Dani. Tá bom? Tchau, tchau. Galera. Dani, o que você tá fazendo com esse acorde aí? Então, Thiago, vai dar trabalho pra você agora, hein? Eu? É, sim. Tô cansado. Cansado do quê? Acabou de acordar, agora tá cansado. Então, vambora. Ó, você vai ter que pisar na corda. Ai. Ah, então você vai ficar correndo com a corda ou eu vou ter que ficar correndo pra poder pisar nela? Entendi. Vamos lá, vamos lá. Tá preparado? Vamos lá, eu vou ficar dentro. Você vai fazer essa corda voada aí. Ó. Muito bem. Ó, no finalzinho, vai de novo. De novo. Dani, mas é isso aí. Ah, cobra voadora. Ela tá vindo pra cá, ó. Ela tá... Ó, ó, não pegou, não pegou, não pegou. Ó, 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 não pegou, não pegou. Fizei e escapou, fizei e escapou. Vai, 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 vai. Vai, vai. Oi, enrolando a perna. Enrolando, enrolando. Fizei. Muito bem. Certinho, Dani? Nossa, ele é belo, gente. Dá trabalho, viu? Essa, ela tem que participar em duas pessoas. Isso mesmo. Tchau. E aí? Pessoal, fizeram tudo certinho? Gostaram das atividades? Ah, a gente se diverte sempre, né? A gente aqui, a gente, toda vez a gente faz e se diverte, viu? Então, espero que vocês tenham conseguido gravar. Conversem com a gente, mandem mensagem, mandem o e-mail, tudo fica aqui no final do vídeo depois. O papai e a mamãe tem o número nosso pra poder enviar as atividades. Não esqueçam pra gente poder avaliar vocês. E é muito legal quando a gente recebe os vídeos de vocês fazendo. Vocês imaginam o quanto é gostoso ver. Certinho, pessoal. Tá bom? Então, até mais e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.